E tamo de volta com mais Medieval 2 galera, vamos lá, vamos pegar nosso espião aqui, desce aqui, esse espião aqui vem pra cá, eu quero ver se tem, acredito que não tem nenhuma, ah tem uma guarnição pequena aqui ó. Tem um exército aqui, cara, eu com esse exército aqui de cima, eu consigo derrotar todo mundo, vamos matar esse mercador egípcio aqui, vamos lá, 95%, vamos lá, o assassino cara, vai fazer a festa nesse jogo aqui. Beleza. Eu vou acabar com os mercadores deles, senão eles roubam minhas mercadorias. Ah, eu ainda não consegui resolver o problema das travadinhas do jogo, tá? O jogo ele fica dando umas travadinhas em momentos aleatórios. Acho que como eu não tenho mais como mexer nenhum soldado aqui, acho que eu vou só passar o turno. Deixa eu vir pra cá, mover uns carinhas daqui de cima. Por que que o Acre... Ah, vai recrutar, eles vão recrutar milícias depois. Cara, já tá na hora de aumentar as taxas, não tá? Deixa eu ver aqui. Jerusalém. Aumenta as taxas. Acre, Trípoli. Aumenta as taxas de Trípoli. Pronto, pra gente ganhar mais grana, né? Vamos passar o turno pra gente poder contra-atacar os caras. Ah lá, uma guilda disponível. Estabeleceram uma nova guilda. Eu vou botar aqui sim. Barbossa lançou uma cruzada. Ah lá, mano. Olha esse assassino egípcio aqui. Eu vou matar ele, cara. Ou eu não consigo matar ele? Eu acho que eu não consigo matar esse assassino egípcio. Minha facção tem bastante grana. Agora é uma boa hora de começar a fazer um exército mais poderoso pra acabar com esses malucos aqui. Deixa eu vir aqui. Retreinar. Você e você. Jerusalém tá meio... Tá meio capenga, né? Eu vou ter que diminuir as taxas. Pronto, normal. Senão, revolta essa merda aqui. Eu tô sem grana pra fazer uma muralha gigantesca aqui. Senão eu fazia uma muralha gigantesca aqui e resolvia os problemas. Talvez eu recrute mais um assassino. Não, não vou fazer isso não. Eu vou recrutar mais um assassino. Porque... Assassinos, eles dão conta de matar... Matar os outros agentes, né? Se não tivesse dando certo, eu não recrutava, não. Vamos acabar com esse... Com esse mercador aqui. 95%. Vou pular. Pronto, eu vou pular. A gente já sabe que o cara vai morrer. Com 95% a chance é alta. Simboeira. Junto aqui. Esse exército vai ser o exército mais poderoso de todos. Pronto. Assembling a mighty army. O que esses rebeldes estão fazendo aqui? Vou matar esses rebeldes aqui. Não, não consigo matar eles tão longe da... Tão longe da gente. Vamos mandar pra cá uns soldados. A gente pode juntar eles aqui. Três infantarias. Eu vou poder mandar umas cavalarias mais fraquinhas de volta pra casa. Cadê meus arqueiros libaneses? Estão no caminho aqui. Esses... Esses arqueiros aqui vão fazer diferença. Os outros eu já não sei. Os outros eu já não sei. Vamos retreinar esses caras aqui pra... Encher a vida deles. Vamos retreinar esses aqui também. Pra gente poder atacar. A gente vai precisar de um baita de um exército de novo pra atacar o outro lado, né? 80 fl... Rapaz. Eu vou retreinar todo mundo. Ah, eu precisava mandar pra cá? De barco? Deixa eu ver uma cidade que tá tranquila aqui. Eu precisava mandar daqui pra lá? Um pessoal pra poder fazer a segurança da cidade? Cara, por que que eu não posso... Ah, não tem unidade disponível desse tipo aqui pra treinar. Vamos vir pra esse Jerusalém. Em Jerusalém provavelmente... Não, Jerusalém não recruta cavalo. Que estranho. Em Arsuf? Em Arsuf acho que pode. Em Arsuf pode. Deixa eu ver. Eu tô sem grana. Mas em Arsuf tem como retreinar os caras. Beleza. É o seguinte... Quem eu vou mandar lá pra cima? Eu preciso mandar alguém lá pra cima? De preferência essas milícias aqui? Pra poder defender o lugar. Como é que tá o cerco aqui? Mais um turno eu vou ter feito a... A arma de cerco aqui. Eu não queria atacar esse lugar, cara. Eu não queria atacar Damasco, sinceramente. Eu vou manter o cerco. Mas eu queria que Damasco se rendesse. Olha a quantidade de cavalo e de unidade forte que tem lá dentro. Eu vou é perder essa parada aqui, doido. Eu vou precisar de um exército um pouquinho mais forte pra tomar Damasco. Eu vou ficar de olho pra não me ferrar. Acho que eu vou fazer... Já sei o que eu vou fazer. Pera aí. Cancela isso aqui. Vai você... Pra cá. Eu vou retreinar você. Pronto. Eu vou ter que retreinar os carinhas aqui pra não dar merda. Na destruição de Damasco. Por enquanto a gente não pode atacar ninguém. A gente tá safe aqui. Vamos só passar o turninho, galera. Vamos lá. Maluco. Maluco. Uma cruzada. Vamos iniciar uma conversa com o Império... Com o Império Turco aqui. Map Information. Hum... Trade. Vamos lá. Ih, eles são inimigos da Antioquia. Aliados dos Egípcios. Não vamos fazer trade com eles, não. Vamos só compartilhar mapa. Não. Sai fora. Eles querem que eu... Eles querem que eu faça... Eles queriam que eu pagasse um tributo pra eles. Ridículo de alto, mano. Um tributo caro pra porra. Agora nossas construções estão terminando. Agora o dinheiro vai dar uma melhorada. Bom, vamos lá. Eu vou ter que encerrar a vida desse cara aqui. Desse assassino aqui. Porque ele tá tentando matar meu general. Vamos lá. Assassino versus assassino. Assassino versus assassino, galera. Assassin's Creed. Vai jogar uma pedra. Pô, inteligente. Caramba. Caramba, doido. Assassino bom da porra. Vamos matar esse exército aqui do capitão. É nossa. Vamos lá. Esse meu general é novato, né? Mas ele é promissor. Ele vai ganhar bastante ponto com essa batalha. Vamos lá. Simbueras. A gente luta com eles aqui no morro? Ou espera eles virem pra cima, hein? Acho que eu vou pra cima dos caras. Como sempre. Com os cavalinhos. Ah, só uma coisa. Ah, só uma coisa. Eu acredito que o jogo deu umas travadas no início da batalha. Porque no Medieval 2 antigamente... Ahn... Era como se tu não tivesse carregado todas as unidades, né? Aí ele fica dando esses bugs. Ah, e quando toca a música dá uma bugada também. Igual no Napoleão. Napoleão. Cara, eu acho que eu vou ficar bem em cima do morro. Na moral. Eu tenho uma baita de uma vantagem estando aqui em cima. Não preciso ir pra lá. Eu vou mandar meus cavaleiros lá embaixo. Vou matar os dele. E a gente vai... Já começar destruindo metade do exército dos caras. Esse negócio dos caras pararem de correr me incomoda. Acabou aqui. Pegamos todos os camelos na porrada aqui. Boa. Botamos pra correr ali. Mata os beduíno na porrada aqui. Acabou. Talvez eu devesse só usar a cavalaria, né? Infantaria. Fica lá tranquila descansando, dormindo. Beleza. Vamos retornar pra cá então. Pra esse morro aqui que é um bom... Esse morro é um bom lugar, não é? Pra gente charjar. Acho que é um ótimo lugar. Acho que eu vou me aproximar aqui, galera. Desse morrinho aqui. Me aproximar desse morrinho aqui. Vou pegar os caras aqui. Cara, esse maluco tá vindo pra cima. Vocês são idiotas. Vocês vão tudo morrer. Eu vou tirar do modo grupo porque eles dão uma bugada, né? Aqui, cara. Esse cara é maluco. Tá indo pra onde, doido? Você vai ser... Você vai ser crivado de flecha aí, maluco. É muito burro, cara. Ele quer ser herói. Ele quer ser o protagonista da história. Vou atacar você, maluco. Você vai morrer. Que idiota, cara. Arqueiro, mameluco. Arqueiro, mameluco. Eu vou atacar aqui. Botar esse cara... Esse cara aqui sozinho tava fazendo o que, na moral? Pera aí. Vem pra cá, vai. Vamos recuar pra não tomar flechada na cara e morrer. Não é uma boa tomar flechadas na carita. A gente já tá acertando daqui. Olha isso. Maluco, cês têm range, hein? No que eles vierem pro nosso range, eles tão fodidos. Eu vou ter que recuar pra não tomar chart dos gulãs aqui. Maldição. Ai, caralho. Recua aqui pra não tomar chart do gulã. Aê, pronto. Eles tão recuando, broken. Eles não tão aguentando. Vamos charjar aqui. Pronto. Aqui a gente acaba com a cavalaria árabe deles. Não tem mais o que fazer aqui. Os mamelucos não aguentam lutar contra esses caras aqui. Vamos botar lanceiro junto aqui dos caras. Nossa, começou a dar uma travada fudida, velho. Olha isso, cara. Essa música, velho. Essa música é bugada. Ah lá, voltou ao normal. Vamos mirar aqui no meio. Vamos pegar o meu general. A gente perdeu pros caras ali, doido. Os caras são fortes, maluco. Vamos mandar o general ali atrás. Mandar o general pegar os arqueiros inimigos aqui atrás, fugindo. Não para não, porra. É lá atrás. A batalha está muito em nosso favor. Se nós permanecemos claros e fortes, a vitória será nossa. A gente perdeu umas cavalariazinhas. Boa, cercamos os arqueiros aqui. Vai morrer todo mundo. Os caras não aguentam não, doido. GG. Bom, eu posso pedir fiança do cara ou posso executar todo mundo? Eu vou pedir fiança, eu quero grana. Rejeitada. Os caras não têm a capacidade nem de libertar o próprio povo. Das garras do general inimigo. Bom, seguinte. O que vamos fazer aqui? Eu vou pegar esse cara aqui. Esse exército aqui é bem grande. Eu vou mandar esse cara para cá. Para a gente tomar a cidade ali em cima. Enquanto esse cara aqui embaixo. O que tem esse rebelde aqui? O que tem esse exército de rebelde aqui? Eu vou acabar com ele. Pronto. Que maluquice, né? No meu território, do nada. Um exército de rebelde. Vamos vir para cá. Vamos trocar uns caras fracos. Ué, não tem como mandar para lá, não? Não tem como mandar o maluco para lá, não? Tipo... Sai você. Ah, não tem ponto de movimento para transferir. Pode crer. Acho que eu tenho o suficiente aqui de melee aqui. Mas eu vou transferir lanceiro para cá. E vou mandar... Acho que eu vou mandar esse cara aqui transferir para cá esse... Esse cara, depois eu vou trocar. Ah, nossos arqueiros libaneses estão chegando aqui, doido. Para cá para baixo nunca tem nada, né? Eu acho que eu devia mandar embora esses malucos aqui. Ou eles estão protegendo o Kerak. Acho que eu tenho que pensar, doido. Vamos recrutar três cavaleiros de Jerusalém. Agora sim a gente vai poder repor o que a gente perdeu ali do outro lado. Cara, é o seguinte. Já dá para sair daqui? É em jogo, Troll. Deixa eu ver se eu já posso... Eu vou tirar os cavalos. Os cavalos não vão ser úteis. Pô, já dá para sair daqui. Eu vou tomar essa cidade aqui com esse exército pequeno aqui. Vai ser com esse exército pequenininho. Vou tomar essa porra dessa cidade para mim. Como é que está o cerco aqui, a Damascus? Será que a gente já pode fazer esse cerco aqui? Ou vai ser burrice nossa? Vamos ver. Maluuco! Está pau a pau. Se eles perderem, é nossa cidade. Bom. Cara, é a hora, galera. Vamos lá. Vem embora. Bota as torres de cerco aqui. O jogo já buga. Esse jogo é inteiro bugado, cara. Esse é o episódio mais bugado de todos. No que eu abri o jogo, ele já estava bugado assim, travando. Eu não sei o que fazer, tá? Não é o meu PC, porque eu jogo outros jogos mais pesados. É o Medieval que é bugado mesmo, galera. Olha a velocidade que esses caras atiram. Eles vão queimar a torre de cerco, mano. Ô, porra! Está parado por quê? Vai para lá, caralho. A torre de cerco parada, doido. Vou correr para cá com os soldados. Ainda bem que nossos soldados ganham dos caras na porrada no muro, né? Eu vou atirar nos desmantegulans. Talvez a gente consiga matar alguém. Puts, jogaram óleo aqui. Bom, mesmo que eles estejam jogando óleo, a arma de cerco não vai ser destruída. Agora que a torre de cerco chegou na muralha, a gente vai matar os... os arqueiros e os gulãs aqui. Vou mirar nesses caras aqui. Como eles estão tortos, talvez eles morram. O que que eles estão virados pra cá? Não faz sentido. Bom, vamos lá. Praça principal. Cavalaria Praça Principal. Junto dos lanceiros. Caraca, olha aquilo, doido. O cara do outro lado. Tem mais gente pra cá, ó. É muita cavalaria, doido. Vamos passar todo mundo aqui. Os soldados têm provado sua importância hoje. Os vassos dos inimigos pertencem a nós agora. Conseguimos entrar. Se a gente vai ganhar ou não. Será que consigo matar aquele cara ali? Ah, consigo. É só eu subir aqui na muralha que eu consigo enfrentar aquele inimigo lá. Acho que eu vou vir pra cá, doido. Com os meus arqueiros. E a gente consegue matar os caras ali. Vamos lá, gulãs. É o fim de vocês, gulãs. Hum, mata esses arqueiros aqui. Tamo ganhando aqui. Eu não... Putz, tá um bolo de inimigo aqui que eu vou te contar, doido. A cavalaria tá servindo o propósito dela aqui. Que é segurar aqui no meio aqui os caras. Começou a dar uma travada fodida. Aí, destravou. Eu descobri que a travada... Ela pode ser consertada com pause. Não dura muito, mas você pausa, conserta. A batalha está muito em nosso favor. Se nós permanecemos verdadeiros e fortes, a vitória será nossa. Beleuza. A batalha vai ser nossa se a gente se manter firme. Eu misturei lanceiros e cavaleiros aqui no meio pra gente ter um alcance... Uma vantagem boa aqui. Esses espadachinhos aqui eu vou mandar pra cá. Pra gente conseguir matar esses arqueiros aqui. Toma! Toma! Ou até a coreografia do Medieval 2 é melhor do que a coreografia dos jogos novos. Vocês não acham? Comentem aí. Ou a coreografia do Total War Troy ela é melhor do que a do Medieval 2. Maluco, os gulãs estão ganhando na gente. Vou ficar de olho pra ver se a gente ganha deles. Beleza, tá morrendo todo mundo aqui. Flechada tá comendo o rabo dos caras aqui. Acho que já tá na hora de atropelar. Já tá na hora de começar a atropelar os caras aqui. Passar. Começar a matar quem tá lá atrás. Como é batalha de cerco, né? Os caras lutam até morrer. Ganhamos aqui. Ganhamos aqui. Vamos dar a volta então por aqui com essa unidade aqui. Dar a volta com esses lanceiros aqui e depois atacar os caras aqui. Pô, essa cavalaria de mercenário aqui é muito boa. Ela tá sendo muito útil. Tamo conseguindo. É foda, mano. Só tem dois caras aqui. A gente tá conseguindo matar os caras aqui no meio. Lutando até a morte esses caras aqui. Fighting to the death. Os caras são loucos da cabeça. Beleza, conseguimos aqui. Vamos atacar lá dentro. Vamos fazer o seguinte. Todos os arqueiros vêm pra cá. Vamos. 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 Fica aqui na rua aqui. E esse pessoal que eu chamei pra cá? Cadê o resto? Vamos vir pra essa rua aqui. Porque aí a gente consegue dar a volta pelas costas ali. Vamos matar esses gulãs. Cadê o general pra vir aqui tretar? Não consigo colocar os arqueiros do jeito que eu quero aqui. Talvez eu consiga colocar eles aqui. Ah, dá pra colocar os arqueiros aqui dentro. Vamos colocar os arqueiros aqui dentro. Vai dar certo. Vai dar certo. Ganhamos aqui. Fizemos os gulãs correrem da gente aqui. Vamos descer aqui. Vamos acabar com eles. Prédio capturado. Ah, capturamos provavelmente ali na frente o... Capturamos provavelmente o portão ali, né? Agora sim, mano. Agora os arqueiros conseguem meter flechada aqui nessa região aqui e matar todo mundo. Vou mirar bem aqui. Agora sim, doido. Agora a gente tem um ângulo bom pra meter flechada. Ou seria melhor meter flechada pelas costas? Vamos fazer isso aqui? Pelas costas deve ser muito mais fácil. Enquanto a gente corre por aqui com os caras. Vem cá, general. Por esse lado aqui. As batalhas em Medieval 2 são muito dramáticas, né? Tipo... A gente perde tanto soldado no Medieval 2 que... Às vezes nem parece que a gente tá... Eu vou até manter o general aqui pra não tomar flechada. Pensando melhor. Opa! Vou acabar com esses desmaltes gulãs aqui. Não vou deixar lutar, não. Não pode deixar esses caras aqui lutarem, não. Se não eles lutam até morrer, aí a gente vai ter problema. Pô, não tão atirando, não, porra. Agora atira. Ó o massacre, galera, de flechadas. Pelechada voando, doido. Beleza, acabou. Acabou, ganhamos a batalha aqui. 6, 21, ganhamos aqui. Eu tenho que acabar com os desmaltes gulãs, que são muito fortes. E o resto da batalha é nosso. E aqui? Aqui tem uns aleatórios. Vou matar esse rebelde aqui. Cara, olha essa pilha de corpos. Por isso que tinha tanta doença, mano, antigamente. Caralho, os corpos no campo de batalha. Não tinha um rabecão pra levar ninguém. Vamos lá. Todos os caros vão ser honrados pela vitória que nós ganhamos aqui hoje. GG. Perdemos até pouquinho, duzentos. Damascus é nossa. Glória, honra, Nossa cidade. Maluco. Eu já vou mandar embora os mercenários, porque eles são caros. Tchau. Tchau, Damascus. Já vou fazer comida aqui. Cara, que foda, mano. Dominamos essa região aqui. Essa região toda agora aqui. Aqui em cima tem uma cidade rebelde aqui, que talvez eu deva cobiçá-la no futuro, né? Mas o meu aliado ali em cima já tá cobiçando ela. Ah lá, ganhei vários traits aqui nessa batalha, doido. Comando. Lealdade. Meu general me deu uma surra nos outros, cara. Pena que a gente perde essas unidades de nível... Olha só! Esse é o exército de apoio que veio... Esse é o rei Ricardo, coração de leão. Esse é o rei Ricardo, doido. As cruza... Os ingleses mandaram um exército pra nos ajudar. Eu tinha me esquecido. Vão vir pra cá. Caramba, essa mecânica... Essa mecânica é maneira. Eu não tinha me ligado até ver o exército ali parado, ali em cima. Acho que eu vou só passar. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra fazer aqui. Eu queria tomar... All Sway. Eu queria tomar a cidade aqui, mas eu vou ter que lutar contra os caras aqui. Talvez eu deva construir uma Watchtower aqui. Não, não vou construir nada aqui. Quem mais dá pra jogar aqui? No próximo turno, eu vou começar o cerco a Nicosia. Muito foda, mano. Eles mandaram de navio o rei Ricardo aqui. Olha o nível do cara, velho. Caralho! Comandante fudido, velho. Eu vou botar ele pra lutar, mano. Ele é forte. Puta merda, doido. Vamos lá. Ok. Vamos casar o cara novo com a mulher. Imperador Barbossa se afogou. Ih! Ele se afogou enquanto cruzava um rio. O poderoso exército dele foi tomado pelo luto e voltou. Eita, mano. É, doido. É, antigamente a parada era louca, né? Vamos pegar... Pegar esse exército pequeno aqui. Eu não vou querer dinheiro. Como eu tinha dito, esse exército aqui vai tomar a cidade de Dumiar. Ou não. Esse aqui talvez tome Al-Suei. se a gente tiver condições porque o exército de lá é gigantesco. Será que eu devo auto-resolver? Eu vou auto-resolver essa luta. Vamos ver o que vai dar. Vitória. 147 apenas. Eu quero dinheiro, mas acho que eles não vão pagar. Não! Não faça isso! Mostra a glória de Deus! A glória de Deus! Cara, me dá dinheiro. Eles rejeitaram. Eles rejeitaram a grana. Beleza. Não. Esses caras aqui vão embora. Volta pra Ascalon. Rei Ricardo, vem pra cá. Talvez eu deva ir por cima, talvez eu deva vir por aqui. Vamos dividir os exércitos, né? Como é que fica este exército aqui, hein? Vamos retreinar essa infantaria. Esse cara aqui. Acho que cavalaria a gente tem o suficiente aqui, né? Esse exército aqui é forte, mano. Agora que eu tô vendo, cara. Ô, exército fodido, cara. Pra cá não tem nada, né? Eu vou mandar o espião pra cá, mas eu acho que não tem nada aqui, doido. Vai ter nada de útil aqui. Vamos lá. Começa o cerco aqui. Acho que eu vou usar a escada. Acho que eu vou usar a escada, né? Hum, só tem arqueiro. A vitória vai ser nossa aqui. A gente vai ganhar. A gente vai tomar essa ilha aqui. Essa ilha vai ser nossa. O que que a ordem pública aqui é ruim? Religião, né? Droga, não tem como fazer um... Eu vou ter que fazer um castelo aqui pra ordem pública nessa região ficar boa. É o jeito. Buildar um castelinho. Vamos ver se a gente consegue fazer a missão aqui de... De trade com o Império Bizantino. Com os turcos, né? Vamos fazer. Agora, mapa information, por favor. Não, eles querem pagamento. Sai fora. Beleza, a gente completou a missão de fazer acordo com os turcos aqui. Desse jeito, a gente não... Não entra em treta com os caras. Os turcos não são os bizantinos, tá? Os bizantinos podem dar problema pra gente. Talvez eu deva fazer um porto mercante aqui, né? E agora que eu não tenho... Eu não tenho muita noção do que que eu devo fazer aqui. Deixa eu ver. Minas vão me dar 180 por turno, mas o que que tem aqui pra ser minerado, de verdade? Ferro? Ferro não sei se é muito bom nessa província. Sendo muito sincero. Eu vou pegar um mercador aqui pra gente continuar tendo grana. Vamos pegar esses caras aqui que tão fraquinhos. Vamos mandar de volta pra cá. Será que dá pra retreiná-los? Dá pra retreinar. Os lanceiros não dá. Que pena. Nem Acre. Nem aqui dá pra retreinar os lanceiros. Como é que fica aqui em cima? Eu tenho medo desse meu exército aqui ser atacado e tomar na preula, né? Cara, o Egito tem muita gente. Que isso, velho? Os caras peidam exército. Deixa eu ver. Agora eu tenho uma visão bem melhor de Allsway. Olha isso, cara. Isso tá errado, velho. Isso tá erradaço. Vamos passar. Ou eu tenho que fazer alguma coisa que eu não lembro? Eu tenho que mover esses caras pra cá, né? Mover todo mundo que pode lutar pra cá. Vamos lá. Beleza, uma noiva pro cara. Vou aceitar. Uma nova missão. Tomar... O quê? Ah lá, o cara... O mercador inimigo tentou roubar as coisas do meu. Cidade pronta pra upgrade. Acre. Maluco. Eu poderia dar um upgrade zaço em Acre. Acre não tem nenhum porto ainda, né? Quer dizer, ele tem um porto mais ou menos aqui. Deixa eu pensar. Nova missão. Tomar o assentamento rebelde. Talvez depois. Agora não vai rolar. Esse cara aqui, esse mercador, tentou roubar minhas coisas. Cara, eu vou sair daqui. Eu vou vir pra cá, pra baixo, pro ouro aqui. Ficar longe desse mercador inimigo aqui. Embora ele consiga roubar o que é meu ali, eu consigo só vazar dali. Vamos retreinar tudo que tem que retreinar aqui pra gente não se ferrar. Tem algum assassino aqui? Vamos tentar matar esse cara aqui. 95%. Morreu. Boa. Não tem mais mercador inimigo aqui. Acabou. Filha da puta. aqui eu tenho que construir, né? Aqui é uma cidade. Vou ter que fazer um mercado aqui. Market. Pastelo. Não, por enquanto não. Vamos ver como é que tá o cerco aqui. Faltar uma escadinha. Caramba. Cadê o rei Ricardo? Por que tem rebelde aqui, doido? Nossa, sempre uma milícia pequenininha, tá ligado? Um exército gigante aqui. Impossível de lutar. Simplesmente impossível, galera. Acho que eu vou ter que recuar. Recua aqui. Me dá todos os teus arqueiros libaneses. Vai pra cá. Pronto, manda pra cá. Troca. Você aqui. Peraí. Você aqui, troca aqui. É assim, doido. É o jeito. trocar uns carinhas fraquinhos. Sai você aqui, 17. Esse exército aqui consegue ganhar do exército inimigo do outro lado, eu acho. Vamos acabar com esses caras aqui. Maldito. Caralho. Velho, o Egito caga. Caga o exército de um jeito que eu não tô ligado. se eu cercar esse cara aqui. Depois vier aqui com o Rei Ricardo. Eu acho que eu posso auto-resolver, né? Vamos auto-resolver que eu não quero lutar isso, não. Vitória. Olha só. Eu vou executar geral. o problema é alço-ex. O problema é tomar as outras regiões, né? Vamos ficar aqui com esses exércitos juntos. Eu vou atacar com os três exércitos em um lugar só. Mercador turco. Não. Diplomata turco. Assassino egípcio. Vou matar você. Alá? Zarabatana de chumbinho. Muito foda. Acabamos com um assassino inimigo. Já era doido. Já era. Já era. Mataram meu espião. Aí é foda, velho. Eu queria infiltrar o espião ali no jesuíta ali. Mas mataram o espião. Sacanagem. Ó, o catolicismo tá crescendo aqui no Cairo. Eu tô espalhando a religião aqui. Tô estragando o Egito devagar. Eu devia pegar mais gente e mandar mais gente pra cá. Depois eu vou fazer isso. bom, sobrou um dinheirinho. O que eu deveria fazer aqui no... Ah, tem um mercador pra gente usar, não tem? Pera aí. Esse jogo me deixa bugado, galera. O Medieval 2, como ele é antigo, você tem poucas opções de movimentação pelo... pelo... pelo menu, né? Aí fica meio zoado de escolher... Vamos vir aqui curar... Aqui em Jerusalém, curar os caras que tão fracos. Vamos lá. Treina. Acho que não tem mais o que fazer. Balista? Talvez balista fosse uma coisa boa, né? Eu vou fazer um fabricante de balistas aqui em Jerusalém, cara. Fazer um castelo aqui. Esse lugar aqui vai ficar gigantesco de forte e a gente não vai mais ser afetado por ninguém. O comércio já tá fluindo aqui na região, o que era um problema nosso. Agora já tá indo. Cadê o meu mercador que eu recrutei? Aqui. Eu vou colocar esse mercador pra pegar o ouro daqui de baixo. Aí eu vou ter três mercadores pegando ouro. acho que não tem mais nada pra gente fazer aqui, galera. Vamos só passar o turno e tomar a cidade de Nikose aqui em cima. Vamos lá. Gilda de assassinos? Olha, eu vou aceitar. Eu vou aceitar. Sabe por que que eu vou aceitar? Porque tá funcionando. quarta cruzada, doido. Pronto. Eu vou aceitar a guilda de assassinos aqui no Acre porque tá funcionando. A gente tá conseguindo matar todo mundo. Muralhas enormes. Acho que eu vou só fazer uma frota de mercadores aqui. Vou começar a melhorar a infraestrutura da região. Sargento Templário. Cavaleiro de Jerusalém. Rapaz. Rapaz. Esquece isso aqui. Vamos atacar aqui em cima. Última batalha. se a gente perder aqui já era, hein? Se perder a cidade é deles. Vamos lá? Simbora. Eu dividi os caras aqui. Deixa eu ver o melhor lugar pra ir invadir ali. eu dividi os caras aqui pra a gente conseguir invadir por aqui. Ó, só tem um arqueiro aqui, cara. Acho que eu vou invadir por aqui. Vou invadir esse lado aqui. Aqui tem uns desgraçados lanceros bizantinos. Vamos vir pra esse lado aqui que a gente consegue invadir o portão aqui. Se a gente conseguir quebrar o portão é claro. Aqui parece que não tem ninguém pra proteger. Ah, tem sim, ó. Parece que tem uma milícia aqui. Olha. Essa milícia conseguindo nos impedir. O que eu acho que vai ser difícil. esses caras não vão tancar os espadachins aqui. Esses arqueiros. A gente vai subir. Esses arqueiros não vão aguentar. Oh, dividir foi uma boa ideia, hein? Agora que eu tô pensando, doido. Não morram, por favor, meus amigos. Meus soldadinhos. a men have reached the walls with their ladders. correram pra lá os caras. no que a gente quebrar a porta aqui é nossa a parte da frente da cidade. Acho que eu vou quebrar, eu vou direto na praça principal. E aí a gente ganha. Os caras estão lutando com os arqueiros aqui. Se eles vão ganhar ou não, é questão de tempo que a gente consegue cercar os caras aqui e estrangular eles na muralha aqui. Olha isso, deslizando os caras, Michael Jackson. Ih, doido, eu tô perdendo. Maluco, tá bugado. Aparentemente... ladras estão em lugar. As paredes não match para a força de arms. aparentemente está dando uma bugada ali. vou capturar a cidade. Beleza, capturamos aqui, é nós. Solta arma de cerco, vai. Por que que esses caras aqui estão... Não faz sentido, né? Bom, eu vou mandar eles pra cá, esses arqueiros, pra eles ajudarem aqui. Aqui. aqui a gente pode mandar matar aqui os caras. Vou charjar aqui. Vou mandar meu general ir pra cima dos malucos. É aquela parada. por que que tu parou de correr, velho? Que merda! Vamos ter que lutar com esses caras aqui. Aqui a gente tá ganhando. Os arqueiros não aguentam trocar com esses malucos aqui, não. Boa, conseguimos fazer o general e o pessoal chegar aqui. Essa cavalaria deles não aguenta não. Vamos meter flechada aqui. É nosso, galera. Por que que vocês não tão lutando, velho? Desce aqui todo mundo e vai pra cima dos caras. eu quero flechada voando, carai. Cadê essa flechada voando em cima dos inimigos? Boa, tá morrendo tudo. 17, 17. Beleza, matamos um general inimigo. Boa, é nosso. Corre pra cá todo mundo. Peraí, recua pra cá vocês. Vão vocês lá pra cima. Eu não quero jogar meu general pra morte. Vou correr com esses caras aqui pra lá. Cara, a gente tá aguentando um tempão aqui. Esses aqui vão perder na muralha, tá? aqui não tem como ganhar não. Os arqueiros são tão fracos que a gente tá meio que conseguindo segurar aqui. Mas esses caras vão morrer. Atira ali. E o general vem pra cá pra trás pra não morrer não vale a pena morrer aqui. Agora que eu reparei as colunas gregas essa região é a Grécia é a ilhazinha grega. Boa, mata tudo aqui. olha os caras desesperados muito em favor se permaneçamos certos e steadfastos por São Jorge nossos caras estão tomando controle da cidade. Só a força inimiga resta. Blast! Nossos caras não comandam a cidade. Senhor! Nossos caras estão comandam a cidade. será que meu general vai morrer? Vamos recuar aqui para não perder o general. PT flechada aqui. Agora sim doida. tá num ângulo bom hein doido. tem os lanceiros bizantinos lá do outro lado. será que a gente consegue segurar essa cidade aqui por muito tempo? Vou manter essa cidade aqui como minha. Não vou perder essa cidade nem ferrando. Aqui em cima na muralha a gente está ganhando. os caras não aguentam não doido. Meter flechada lá. não pode deixar entrarem aqui. Senão a gente vai perder o centro da cidade. É nossa isso aqui. se a gente ficar parado aqui no centro da cidade durante esses 36 segundos a cidade é nossa. Beleza morreu o cara aqui. Volta pra cá todo mundo. ganhamos. Ah. Isso é uma vitória que vai para homens de grande virtude e valor. É nossa. caramba não tem nenhum porto aqui infelizmente vamos fazer uma igreja caramba doido prefeitura não sei town guard milícia olha um mercado estrada pra que estrada se a gente tá numa ilha eu queria fazer uma eu queria fazer uma um porto aqui mas não tem como bom o que eu vou ou não fazer a gente só vai ver no próximo episódio galera eu vou encerrar por aqui e a gente se vê no próximo episódio onde a gente vai tá contra atacando a cidade olha isso aqui velho contra atacando as cidades egípcias aqui embaixo fui